Olá, tudo bem? Meu nome é Lígia e eu sou orientana do professor Márcio Borges Moreira e o meu artigo fala da mudança de atitude diante de diferentes níveis de discriminação racial. Bom, de início eu gostaria de falar um pouco sobre como esses discursos carregados de prejuízo racial eles geralmente acabam passando despercebidos no meio social. E visto que essa problemática também abre lacunas dentro do meio para novas formas do racismo se reinventar no Brasil isso também continua carregando a mesma representatividade social negativa que pessoas negras possuem no Brasil. Bom, nesse sentido as atitudes discriminatórias elas se dão através de uma elaboração de esquemas ou seja, de um conjunto de traços socialmente organizados e atribuídos a um determinado grupo juntamente combinados a sentimentos negativos e aversivos. E justamente a estrutura, por isso que se chama racismo estrutural porque é a estrutura que se dá em cima de como o racismo é construído dentro do meio social no Brasil. Bom, dito isso, a ausência de uma repressão e de uma validação de formas veladas de preconceito em comparação com outros níveis de atitudes mais exacerbados acaba contribuindo para a propagação e para a perpetuação do próprio racismo que não é rechaçado como racismo explícito. Então, mesmo com a criminalização dos crimes de racismo no Brasil o próprio racismo velado acaba surgindo mesmo configurando com o mesmo crime mesmo sendo carregado de discursos com prejuízo racial ele não é visto da mesma forma ele não é rechaçado socialmente da mesma forma então acaba abrindo essa lacuna porque ele também, consequentemente, não vai ser punido. E bom, dentro do meu artigo visto que a gente resolveu avaliar como se dá a variação da avaliação de atitude diante personagens fictícios em história em quadrinhos partindo para o método do meu artigo essa pesquisa foi realizada presencialmente foi veiculada juntamente a mim e mais três participantes e ela também, para ser realizada a gente utilizou um laptop e um computador assim como um cronômetro para tanto organizar o tempo em que cada participante leria a história em quadrinhos e ele também realizaria um formulário acerca de muitas perguntas que eu vou explicar um pouco mais para frente Bom, dito isso, visto que foi elaborada uma história em quadrinhos em que personagens fictícios também propagavam discursos raciais, racistas velados e também discursos mais explícitos a gente resolveu utilizar a escala de diferencial semântico com 13 pares de adjetivos e nessa mesma ideia cada participante faria poderia avaliar um personagem específico como se dá essa primeira sílaba dessa palavra Lu Bom Ma Lu seria a sílaba do nome de um dos personagens e Bom Ma seria Bom e Mal então, por exemplo, o adjetivo Bom estaria lá no número 1 e o adjetivo Mal estaria no número 7 e dessa forma o participante poderia avaliar o personagem Lu, que no caso é Lucas bom ou mal e dessa forma foi realizado dentro do procedimento a metodologia do pré-teste que seria a avaliação pré-leitura da história em quadrinhos em que cada participante iria ver a foto ali do personagem e iria avaliar ele como bom ou ruim ativo ou passivo e esses adjetivos que são opostos mas seria uma forma de a gente avaliar como se daria essa mudança a partir da leitura em quadrinhos então ele realizava um formulário com a escala de diferencial semântico e com a foto dos personagens antes da leitura em quadrinhos lia a história em quadrinhos e depois realizava o mesmo formulário com esses três pares de adjetivos justamente para a gente ver se havia alguma mudança nessa avaliação Bom, esses foram os personagens da minha história em quadrinhos o Lucas, que exerceu o papel do agressor velado o Arthur, que no caso foi a vítima o Gabriel, que seria o espectador ou personagem neutro e o João, que foi o agressor explícito e dentro da história em quadrinhos eu resolvi trazer um contexto bem usual e bem cotidiano em que o Lucas, o Gabriel e o João iam se encontrar num dia em que todos iam sair normalmente e aí Lucas encontra Arthur no meio do caminho e convida ele para se juntar a Gabriel e o João e saírem todos juntos mas aí, após Arthur já possuir um compromisso ele nega o convite e depois Lucas e Gabriel e o João passam o resto da história conversando dos motivos porque eles não gostam de Arthur então, na maior parte da história em quadrinhos, João ele repetidamente falava que não gostava de Arthur por não gostar da sua forma agressiva e falar ativamente mal de pessoas pretas a parte que Lucas que no caso é o agressor velado concordava com essas afirmações mas ele tentava falar esses mesmos discursos racistas carregados de racismo de outra forma de uma forma menos explícita de uma forma mais velada bom, dito isso partindo para os resultados dos dados que foram coletados dos três participantes o participante 1 essas foram as avaliações a gente consegue ver no eixo horizontal os adjetivos e no eixo vertical as numerações avaliadas de 1 a 7 que no caso foram medidas de menos 3 a 3 e nesse sentido as maiores variações de avaliação elas se deram com os personagens Lucas e João ambos os agressores da AGQ e a vítima Arthur ela não obteve uma variação significativa a avaliação muito pelo contrário continuou quase que a mesma tanto no pré-teste quanto no pós-teste novamente o pré-teste ele está delineado com a linha azul e o pós-teste com a linha vermelha e o personagem espectador ele recebeu uma queda na sua avaliação que no caso é o personagem neutro Gabriel bom já o participante 2 a maior variação de avaliação foi com o agressor explícito João novamente João possuindo uma grande mudança na sua avaliação e em segundo lugar ficou o personagem vítima da HQ o que foi curioso porque ele recebeu uma variação de avaliação significativa assim como o próprio Lucas também que foi o agressor velado e por último o participante 3 avaliou o personagem João o agressor explícito com uma maior mudança de avaliação também e a avaliação do agressor velado que no caso foi Lucas também caiu mas não tão significantemente quanto João e o espectador o personagem neutro que foi o Gabriel que apenas assistiu ele também recebeu avaliações mais negativas mas diante disso em geral os resultados mostraram que o personagem João ele recebeu uma maior mudança de avaliação avaliação em relação aos outros personagens o que é curioso e também que também acaba confirmando até mesmo as próprias os nossos próprios referenciais teóricos para a elaboração dessa HQ que era justamente que as pessoas tendem a rechaçar mais formas mais explícitas de de discriminação racial e também outro dado que se deu nessas avaliações foi que o personagem Arthur ele não ele também possuiu uma quase mínima variação de de avaliação tanto no pré-teste quanto no pós-teste e que ele foi um dos únicos que recebeu uma avaliação melhor nessas situações do pós-teste em que quase nenhum outro personagem recebeu uma avaliação mais positiva bom discutindo agora os resultados algumas limitações da pesquisa visto que nosso tempo foi curto nossa amostra foi limitada apenas com três pessoas e também foi uma veiculação híbrida do procedimento porque a leitura da HQ ela era realizada no laptop apesar de ter sido presencial com a presença da pesquisadora e os estudos eles também convergem com a literatura de Moreira e colaboradores de 2021 e Lima e Vala de 2004 que também falam que formas mais explícitas de racismo são mais rechaçadas e também para pesquisas futuras fica aí também questionamento acerca desse aprofundamento dessas questões mais avaliativas dessa problemática social de como se dá esse raciocínio de avaliação para com para com falas mais explícitas e veladas de racismo e é isso gente muito obrigada pela atenção e é isso e é isso